Tudo bom meus queridos, Wagner falando aqui com vocês, então vamos lá para uma playlist nova nossa né, quem aí que não gosta de um cafezinho né, então a nossa playlist se chama Hora do Café, tá, então vou trazer um pouquinho para vocês sobre alguns cafés aí que eu acabo comprando, tomando, trocando ideias com amigos do trabalho também sobre alguns tipos de cafés, algumas assinaturas e algumas coisas. Hoje o café que a gente vai conversar é esse daqui ó, tá, ó, o Pronova, tá, então ele é um café, tá, do Espírito Santo, tá, onde tem aqui ó, Coffee Stories né, então, histórias desenhadas em pequenos pedaços de chão nas montanhas capixabas, em meio ao clima interiorano, pais e filhos se empenham em colher frutos e acolher amigos, indo além dos sabores e aromas dessa bebida milenar né, então ele vem lá do Espírito Santo, ele é embalado ali em venda nova do imigrante lá em Espírito Santo, tá, então trazer um pouquinho das impressões para vocês, tá, vou passar as fotinhos aí sobre ele, onde vocês querem comprar, tá, então ó, vocês podem ver que aqui eu estou fazendo ele na prensa, tá, fiz ele na prensa na verdade, coloquei no copinho aqui para verem, mas óbvio, tem uma xicrinha maior aqui para tomar, né. Então vamos lá meus queridos, tá, ah, lembrando, se vocês comprarem ele aqui pelo link do canal, vocês acabam ajudando o canal, né, então tem lá como associados da Amazon, comprando por ali, ajuda o canal, certo, primeira coisa, tá, o site deles, né, vocês podem procurar no Insta aí, Pronova Coffee, né, para dar uma lidinha sobre eles e ter a história deles, que pena que o site deles está fora do ar, até queria mostrar aqui para vocês a questão da história e tudo mais do café, tá, Esse café, ele é vendido na Amazon, a edição essa que eu tenho, eu gosto de comprar em grãos, que eu gosto de fazer ele na prensa, tá, então a minha edição é esse daqui, ó, tá, então ele é um café arábica, tá, ah, um ponto bem importante, eu não sou especialista em café, tá, então são só minhas impressões aqui no nosso canal, né, e se tu quiser aí já aproveita e se inscreve, né, então a edição que eu compro direto é esse daqui, tá, então tá mais ou menos o preço aí, ó, de 31 reais ele, 27, vai ter Vou vender um pouquinho o frete para vocês, que tá, como tá no Prime, né, ó, 31, tá, fiz a compra recorrente 27,90, tá, então ele, eu, ele é um café que pra mim assim, ó, é um café que eu acho ele é um café leve, tá, então é uma acidez não muito alta, eu tomo café obviamente sem açúcar, tá, mas quem toma açúcar não tem problema nenhum, eu faço meu café na prensa que eu gosto, já vou mostrar para vocês, certo, ah, fazendo ele, ah, como expresso, ah, Eu não gostei tanto do sabor dele como expresso, mas ultimamente como tenho feito só na prensa, então eu acho que é um, o gosto é o paladar de cada um, né, ah, eu sinto uns tons um pouquinho, ah, adocicado que fica um pouco na boca lá no retro gosto que me traz essa lembrança, ok, ah, então é essa versão daqui, tem a versão dele já moído e tem essa versão aqui que eu nunca comprei, tá, que é essa versão escura que é um Sinho Origin, né, Microlote, esse aqui da Pronova, tá, Mas aqui, ó, como que eu faço meu cafezinho? Eu faço na prensa, né, então quem quiser saber um pouquinho sobre essa prensa aí da Bialet, escreve aí nos comentários, que depois posso gravar um vídeo indicando onde comprar ela, tá, vale a pena o investimento nela, eu gosto bastante dela, ela é de um litro, tá, então sempre lembrar daquela aquecida na prensa, tá, depois dá uma moída aí, ó, tá, nesse Hamilton Beach, que até foi indicação de um amigo meu, o Roger, que ele me indicou pra comprar esse moedor, ó, o meu tá todo riscadinho ali, tá, de tantos a ele, o legal dele é que tem assim, ó, pra tu fazer uma moída grossa, uma moída média, moída fina que é pro expresso, tá, normalmente a moída média a gente usa no coador pra passar, ou seja, no filtro, né, ou então em outras formas que tem pra passar também, e a moída grossa pra prensa, tá, e aqui embaixo tu diz a quantidade, ou seja, as xícaras, tá, depois de moída ele fica mais ou menos assim, eu passei ali mais ou menos por umas 6 medidas, tá, então eu coloco um pouquinho acima, perto da quase 8 medidas, que vai dar aqui a marcação, né, as 8 medidas, 8 xícaras, né, que são 8 medidas, né, aqui são 12 xícaras e aqui o máximo que ele pega, tá, então eu uso mais ou menos ali, pouquinho abaixo do 8 moído, ele vai ficar ali no 8, tá, então tem mais ou menos, fica, ó, essa consistência o café, tá, eu gosto de moer ele na hora, né, então deixo ali na medida dele, lá no 4, tá, moída grossa, né, pego e passo ele, lembrando, pessoal, que esse é só uma sugestão, tá, então, ó, como é que fica mais ou menos a granularidade dele, tá, tem pessoas que gostam da moída um pouquinho mais fina, outras uma moída um pouquinho mais grossa, tá, e ele fica mais ou menos assim, tá, E aí, referente à água, eu coloco uma água na temperatura quase de ebulição, ou se ela já começou a ferver, eu deixo esperar um pouquinho, tá, esfriar, e aí eu solto a água, aqui eu tô soltando para 6 medidas, inclusive, ó, pinguei tudo ali do lado, né, eu coloco aí para essas 6 medidas, eu solto um pouquinho de uma vez, espero uns 10 segundos, solto mais um pouco para completar, tenho também um hábito aí para a prensa de esperar mais ou menos um minuto depois, um pouquinho menos, tá, então, ó, logo que tu coloca o café, ele vai ficar bem em cima na prensa, tá, e o que eu faço logo após, tá, aqui até ficou na horizontal meu videozinho, tá, Ó, logo depois eu vou lá e dou uma mexida nele, tá, dou uma mexida, depois, em média, tá, esses cafés, esse aqui da Pronova, ó, que é o saquinho dele, tá, ele não vem com recomendação de tempo, tá, no site deles eu também ali não vi, tá, mas em média a gente deixa de 3 a 5 minutos, tá, para justamente ele misturar, para o café soltar os óleos dele, para o café poder soltar o sabor dele, tá, então ele fica mais ou menos nessa consistência aí, tem pessoas que gostam de deixar mais forte, outras pessoas mais fraco, eu me acostumei mais ou menos a fazer essa medida para 6 xícaras, que ele diz, né, que 6 xícaras dá mais ou menos duas canecas dessa de café, tá, dá mais ou menos isso, eu acabo passando um pouquinho mais, coloco um pouquinho mais de café, porque eu tenho até o copo da Stanley de manhã quando eu tô trabalhando, eu faço aquele copão da Stanley, né, aqui eu passei só para mostrar para vocês, e para mostrar a cor que ele fica, lembrando, ele fica com, ó, deixa eu deixar eu rodando o vídeo aqui enquanto eu falo, tá, vocês vão ver que vai ficar tipo uma peliculazinha, um óleozinho em cima dele, é diferente do café expresso, obviamente, né, então tu consegue ver a gordura do café, e para mim tu consegue, gordura não, né, os óleos do café, né, e para mim tu consegue sentir um pouco mais de sabor que o expresso, mas é gosto, é gosto, né, então são algumas coisinhas, ó, aqui eu deixei um pouquinho mais distante, vocês verem o tom da cor que fica, que eu já tinha servido um pouquinho na minha xícara aqui, né, então mais ou menos a cor que ele fica, eu vou tentar nos próximos cafés, que eu tenho chegando uns cafés novos aí, sempre fazer da mesma forma, óbvio, quando vir as instruções na embalagem, tá, então eu vou seguir estretamente as instruções da embalagem, tá, para vocês verem essa tonalidade do café, ele tem o respiradorzinho aqui, ó, do café, né, para não mofar, tá, então ele é uma torra média, tá, como eu já disse, um café arábica, né, eu acabo sempre prendendo aqui nele, tá, a gente pode usar até aqui, ó, ó, ele tem a fitinha aqui, né, que vocês podem até usar essa própria fitinha que tem do produto, que é uma etiqueta rastreamento, e ó, vira ela e prender aqui, tá, mas para não ficar toda vez fazendo isso, eu venho aqui, ó, o nosso velho e conhecido prendedor, né, eu vou lá e, ó, no cantinho e deixo com o prendedor, certo, o que mais nós temos dele, tá, como eu falei, tem lá na Amazon ele para vender, vocês podem dar uma olhadinha nele, certo, aproveitem e comprem pelo link aí embaixo, que ajuda o canal, tá, aqui tem algumas outras coisas falando sobre ele, ó, um coquetel de café, um pouquinho sobre a história e tudo mais, ok, então, meus queridos, eu acho que é isso aqui, então essa nossa playlist aí se inicia dessa forma, depois vou gravar aí da prensa da Bialet, principalmente na questão do moedor também que eu tenho, tá, e assim a gente vai, posso também uma hora passar também um café na Cafeteira Expressa, até para mostrar a cor dos dois para vocês, e vou trazendo as impressões de outros cafés e algumas sugestões, como de alguns lugares podem fazer assinatura de cafés que amigos assinam, entre outros cafés, certo, meu povo, tá, então tu aproveita aí, ó, se inscreve no canal, ativa as notificações, aqui eu sei, também nesse canal que tem muito conteúdo, é um conteúdo muito diferente, né, tem aí, ó, coisas de aula, tem coisas de dicas, novidades, tem jogos, tem um pouquinho de cada coisa, né, porque aqui nesse canal, depois você aprende, tudo fica mais fácil, abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho